Fala galera, aqui é Newton Prado com mais um vídeo pra vocês, beleza? Então galera, sobre o vídeo de hoje, eu vou lá no local da lenda do menino de branco, ok? E eu vou mostrar pra vocês como é que é durante o dia lá, entendeu? Durante o dia e vamos explorar o local pra vocês conhecerem o local de dia, beleza? Porque segunda-feira, segunda-feira eu tenho que ir lá à noite, ok? Pra nós investigar isso daí, né? Pra ver, pra nós pegar alguma aparição ou alguma coisa, entendeu? Desse menino de branco aí. E tô criando coragem que tô fazendo uma equipe pra ir comigo, entendeu? Eu tô vendo aí porque ir lá sozinho é B.O., mano. E a minha mulher não quer retornar lá, porque lá é muito pesada, ela ficou com bastante medo, entendeu? Até eu também fiquei, porque o bagulho foi louco lá. A aparição dele foi muito, foi muito cabulosa, mano, tá ligado? Então, tipo assim, eu nunca tinha pego uma aparição dessa, entendeu? Então, eu tô retornando lá agora durante o dia pra mostrar pra vocês como é que é o local lá, ok? Então, tamo junto. Vambora lá pra lenda lá, vou mostrar pra vocês como é que é lá o esquema lá, beleza? E aí tamo junto. É nóis, mais uma investigação paranormal. Tamo junto, é nóis. Rapaziada, beleza? Aqui é o local, o local da lenda do menino de branco, mano. Então, vou mostrar pra vocês como é que é aqui o local. Ó, tá uma tona fechada, entendeu? Então, sem muita enrolação, vambora, vambora. Olha só o matão, galera. Olha aí, só. A primeira aparição do vídeo, quem que não assistiu ainda, eu quero que assista. Pra vocês entenderem como é que é o local, ó. Pra depois, segunda-feira eu vou vir à noite. Daí você vai entender, vai ver como é que é o esquema aqui de dia. E depois vocês vão assistir à noite e vão entender o vídeo, beleza? Galera, a gente tem uma aparição. direto, direto, passam na rua, trabalhadores rurais aqui, avisa esse menino, é uma apareção branca, lá está o menino, entendeu? Vai, vai lá para os três, vai ser o K2, vai ser o K2, vai ser o K2. A presença do menino que encontra por aqui ainda, a presença do menino, uma aparição branca que apareceu para mim, nesse local, ainda assim, você habita aqui nesse local? Esse aqui também, galera, o mato fechado, que depois alguns bichos, obras, tá? E aí, olha o colchão ali, olha o colchão? O último, o vídeo lá do Travei, que eu até avisei, foi de última hora, foi um fazendeiro para cá que me impassou, mano, vai ali naquele local lá, naquele meio do matão lá, que lá você vai dar de cara com uma assombração lá, o primeiro é louco, mas como assim? Então, vai lá para você ver que, para ver o que acontece lá, vai muita gente fazer rituais de uma curva sensualidade e tal, aparecem umas aparições, entendeu? E aí, na mesma hora, já fui em casa, me troquei, com meus equipamentos, e vim balendo, tá ligado? E com minha esposa só, já disse, ela nunca mais vai voltar. Informar a equipe, ele vai vir com o final da noite aí, segunda-feira, segunda-feira vai ter a lenda, dez horas da noite, beleza? E quem não for inscrito, faz um favor, galerinha, dá uma forcinha para a gente lá no canal, quem não for inscrito, entendeu? Eu peço que se inscreva no canal para vocês entenderem os nossos vídeos aí, os nossos retornos aos locais aí, eu estou fazendo um esforço aí para trazer o vídeo tudo certinho para vocês, tudo em ordem certa, para vocês entenderem os vídeos passo a passo, beleza? Tchau, 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 tchau. A aparição aconteceu lá na frente lá, tá? Vamos ver, mas agora não vai, é difícil aparecer, eu não sei, né? Eu acho que o bagulho é louco, mas é mais a par da noite mesmo. Mas vai que acontece de aparecer, né? Porque eu já vi alguns vídeos, alguns youtubers, os caras pegam a aparição para durante o dia. O menino de branco está se abrindo, se ele colocar o ônibus? Vamos ver, deixa o cabelo de fora. Eu já apresento tudo natural, aqui nesse, nessa mata. Pode estragar perto e trocar na parede. Pode estragar perto e trocar na parede. Eu já apresento aqui, até o menino de branco apareceu, aquela compração que apareceu naquela noite que ele estava aqui. Tem um barulho com criança gritando, mano. Vem no mato. Tem uma presença aqui, com a gente? Tem um cérebro, não sei, não sabe não. A gente tem um barulho com criança matou. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que você apareça para nós aí Exatamente aqui ele apareceu Mas eu lembro que eu sei porque é a noite e agora é de dia, não sei direito Mas foi ali que ele apareceu Apareceu ali do jeito que eu vi, já saí correndo já, rasgando Então esse aí é o vídeo de hoje, tá? Só para mostrar para vocês aí durante o dia, para vocês conhecerem o local Para nós estar retornando segunda-feira, tá gente? Às 10 horas da noite eu posto o vídeo para vocês assistirem aí, beleza? Então, tamo junto com mais uma investigação paranormal para vocês aí, beleza? Tamo junto e é nóis! Valeu!